Se o amigo te expulsar, Deus te chama Se ninguém não te amar, Deus te ama Se o mundo te rebaixar, Deus te levanta Se alguém te rejeitar, Deus não te abandona O teu pai te humilhar, Deus te exalta A tua mãe te maltrata, Deus não te maltrata O mundo inteiro pode te abandonar Pode machucar e te deixa do ferido Mas o dono do mundo vai te curar Não vai te levantar e mudar a tua vida Se a tristeza insistir, só quer te ver assim Deus fala com você, tu não está sozinho Vou eu te honrar, vou eu te zelar Vou cuidar de você com amor e com carinho Se o mundo inteiro te humilhar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Lá no seu trabalho, você é humilhado Na sua casa, você é maltratado Os teus amigos também te abandonou Pra o dono do mundo, você é um tesouro de grande valor Se o mundo inteiro te rejeitar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Se ninguém não te amar O dono do mundo te ama Se o amigo te expulsar Deus te chama Se ninguém não te amar Deus te ama Se o mundo te rebaixar Deus te levanta Se alguém te rejeitar Deus não te abandona O teu pai te humilhar Deus te exalta A tua mãe te maltratar Deus não te maltrata O mundo inteiro pode te abandonar Pode te machucar Pode te machucar Te deixando ferido Mas o dono do mundo vai te curar Vai te levantar E mudar a tua vida Se a tristeza insistir Só quer te ver Se eu falar com você Se eu falar com você Tu não está sozinho Vou eu te honrar Vou eu te zelar Vou cuidar de você Com amor e com carinho Se o mundo inteiro Se o mundo inteiro te rejeitar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Lá no teu trabalho Lá no teu trabalho Você é humilhado Na sua casa Você é maltratado O teus amigos Também te abandonou Pra o dono do mundo Você é um tesouro De grande valor Se o mundo inteiro te rejeitar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar O dono do mundo tem vitória pra te dar